é indicado para os sintomas periféricos da ansiedade. Então, a ansiedade tem sintomas dentro da cabeça, né? Tensão, pensamentos rápidos, pensamentos antecipatórios, a pessoa fica só pensando no futuro. E nós temos sintomas no corpo, tá? Cardia, mão fria, aperto na boca do estômago. Esses sintomas periféricos, o propanolol melhora. Mas o propanolol não trata a sua ansiedade. Então, o propanolol é um remédio que é usado. Ele é usado, por exemplo, a pessoa é um musicista, toca numa orquestra. E isso é verdade, eles não podem tremer. Então, muitos musicistas tomam no dia da apresentação uma dose baixa de propanolol para não tremer. O propanolol, inclusive, é considerado um doping no tiro ao alvo e no arco e flecha. Isso nos campeonatos profissionais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.